Alô Dinha, Dinha Então, eu vou ficar aqui só um pouquinho, mas eu tava pensando Eu tive uma saudade danada de mim Porque quando começou esse negócio de Instagram Eu me divertia, assim, às vezes eu tava em casa Deitada na cama, dizia, pô, vou cantar um pouquinho Dava um, apertava lá, cutucava um botãozinho desses E aí vocês começavam a aparecer e a gente começava a cantar um pouquinho Aí eu disse, pô, a gente tá num momento tão estranho e diferente Que as lives viraram também uma maneira Da gente continuar a nossa profissão Da gente até, de vez em quando, ganhar alguma coisa com isso Pra dividir com a nossa equipe Pra conseguir levar Ou apenas pra gente Manter a nossa chama acesa Manter o nosso vínculo Forte e quente, né? Nosso, dos artistas Com seu público Eu também sou público De um monte de gente Eu assisto um monte de lives De coisas Aí eu tava aqui em casa, assim Daqui a pouco vou Tomar um banho e me recolher Né? Sei lá, assistir algum filme Ler algum livro Tenho tocado muito violão Tenho composto muito Com Juliano Holanda Muito com Juliano Holanda Com Lucina também Mas com Juliano a gente entrou numa Né? Numa coisa A gente tem feito muitas coisas Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer essa live de 10 minutos Pra dar um beijo nas pessoas Dar um oi Pra seguir a minha Minha espontaneidade também No dia 19 eu tenho uma live Com Zé Maurício Macline Acho que é a live do Iguatemi No dia 3 de outubro Eu vou estar na sala Nelson Pereira Lá na minha terra, Niterói Vou sair daqui de São Paulo De onde eu tô De carro E vou lá fazer a live O Lado Bom da Solidão Com o Abster Santos Mas hoje eu tô aqui Só pra dizer pra vocês Que Eu tava com vontade De ver vocês Me deu vontade e pronto Sim, Juliano Holanda é incrível Vou estar também essa semana Com Patrícia Palumbo Porque é aniversário Da Rádio Vozes Uma rádio importante pra gente Vou estar com ela No Peixe Voador Hoje é sábado, né? Amanhã eu tenho uma entrada Também com o grupo LGBT Meu Deus do céu Não sei exatamente Vai ter algum anúncio Mas eu vim aqui Só pela alegria De estar aqui E vou cantar pra vocês Uma música inédita Pois é, tem live com a Patrícia A live é com você, Patrícia Eu sou horrível pra datas Por isso que é horrível ficar falando Mas é essa semana, né? A live com a Patrícia Palumbo Nossa querida Guerrilheira Da música popular brasileira Pessoa que tá sempre do nosso lado Enfim Vou tocar pra vocês Eu tô juntando Essas músicas Que eu tô fazendo com o Juliano Que tão me traduzindo muito nesse momento Provavelmente vou gravar um disco Nesse momento Olha só Olha que legal Olha o que eu ganhei De aniversário adiantado Olha o microfonezinho Vou tentar E vou conseguir gravar uns violões Em casa De um jeito profissional, caseiro Depois eu vou tentar Enfim Vou dar meu jeito Vocês vão ficar sabendo Vocês sabem que ano que vem Eu comemoro 40 anos de carreira, né? Com esse corpinho de 39 de carreira Mas tô fazendo 40 E... Então a gente quer comemorar isso de alguma forma E eu na espontaneidade Confesso a vocês Que eu botei esse casaquinho Por cima dessa blusinha vagabunda Que eu tô aqui o dia inteiro Pra ficar um pouquinho melhor Mas tô com a cara que eu tava aqui o dia inteiro Só pelo prazer de ver vocês Dizer pra vocês se cuidem Dizer pra vocês Que 800 mortes Não é uma coisa normal Por dia Em lugar nenhum Isso é número de guerras sangrentas O Brasil tá passando por um Um momento de guerra Mas... A gente tá vivo A gente tem arte A gente tem a nossa cultura A cultura brasileira É o nosso tesouro Sim É a nossa almofada Na hora da queda É... É o nosso alento O nosso consolo Eu cantei a minha vida inteira Comecei muito novinha Eu sempre vou ter na música E em vocês Um refúgio Tá? Obrigada Por toda a atenção que vocês têm me dado Obrigada por prestigiarem meus olhos no zóio E por estarem sempre De alguma maneira Perto de mim Tá? Então olha Eu vou cantar uma musiquinha E vou me despedir É só pelo prazer Assim O tesão De fazer o que a gente fazia Há sei lá Dez meses De tá em casa Dar o play E começar a conversar um pouco Com vocês Tá bom? Segurem a onda Falou? Vamos lá É assim Essa é uma das músicas que eu fiz com o Juliano É uma música Muito suave Uma das músicas suaves Tá? É... Uma dessas músicas suaves que a gente fez A Elba acabou de gravar Com os filhos dela Tô super feliz por isso E tô falando porque já saiu Aí já... Já tão divulgando Tô muito feliz Se chama Eu e Vocês Mas eu não vou cantar essa da Elba Que ela que vai... A surpresa é dela Essa aqui Se chama Vou gritar seu nome Tá? É... Eu quero dedicar pra um amigo meu Um diretor de teatro Um cara maravilhoso Que tá passando por uma curva da vida E já já ele tá... Ele tá correndo com a gente de novo O nome dele é Gustavo Pazo E... E pra vocês, obviamente Uma música suave que Gosta de pensar que o nosso futuro Vai ser bom Em algum momento a gente vai conseguir Retomar o nosso futuro Na próxima curva Da montanha russa Me escuta Vou gritar seu nome Vou gritar seu nome Vou gritar seu nome Na próxima curva da montanha russa Talvez o futuro Nos espere com flores Nos espere com flores Nos espere com flores O tempo há de passar veloz A vida é hoje e não após Montanha russa roda a montanha russa O tempo há de passar veloz O tempo há de passar veloz Nos espere com flores Nos espere com flores Nos espere com flores Não esperava Não esperava entrar aqui assim Sem nenhum compromisso A não ser bater um papo E... E cantar uma música pra vocês Beijo grande Tá? Tudo de bom Até já Até breve Até sempre Tchau Tchau